Gideões missionários da última hora não é apenas um congresso de 10 dias, mas sim uma entidade missionária que atua o ano inteiro enviando missionários para os quatro cantos da terra. Realizamos missões no mundo há 38 anos e atualmente mantemos com sustento mensal mais de mil famílias de missionários em 43 nações com 64 projetos em ação. Uma obra séria de evangelismo e assistência social que conta com a sua ajuda para continuar indo avante. Una-se a nós, seja você também um Gideão contribuinte. A Paz do Senhor Jesus é Deus. Marcelo, Deus abençoe a sua vida. Deus usa muito esse homem lá nas galhas dos índios, onde muitos não querem ir, mas Deus leva lá para fazer a obra. Ótimo. Ótimo. Meu Deus do céu, eu tô cansado de gotinha. Que eu quero é mesmo a presença transbordar. prepara-me já diante dos meus inimigos. Meu Deus do céu, eu tô cansado de gotinha. Que eu quero é mesmo a presença transbordar. Prepara-me já diante dos meus inimigos. Prepara-me já diante dos meus inimigos. Um óleo precioso que desce sobre a cabeça e a barba e a mão. E encharca a inteira gola continua a crescer no chão. Põe a toda minha peste chegando na orla até o chão. Tô cansado de gotinha. Quero é mesmo a transbordar. Prepara esta mesão de minha cabeça. Faz meu calice transbordar. Tô cansado de gotinha. Quero é mesmo a transbordar. Prepara esta mesão de minha cabeça. Faz meu calice transbordar. Jesus Cristo é o cabeça. Primeiro a receber o chão. Os apóstolos por segundo. Ligados a barba de arão. Agora é igreja primitiva. A festa é igreja atual. A outra é igreja do arrebatamento. Que vai a viva esta geração. Tô cansado. Só quem tá cansado. Fica de pé pra adorar. Prepara esta mesão de minha cabeça. Faz meu calice transbordar. Tô cansado de gotinha. Quero é mesmo a transbordar. Prepara esta mesão de minha cabeça. Faz meu calice transbordar. Davi de Mel era o rei. Não recebia unção de uma só vez. Essa unção foi tão grande que Deus. Repartiu ela em três. Trinta e três vírgula três. Na casa do pai primeira vez. Passaram-se os anos. Ungiram a Davi ó. Em Hebron pela segunda vez. Mas quando foi ungido a rei. Sobretudo Israel. Disse não quero mais gotinha. Quero transportar óleo de uma vez. Tô cansado. Só quem tá cansado. Vai. Abre a boca pra adorar. Faz meu calice transbordar. Tô cansado de gotinha. Quero é mesmo a transbordar. Prepara esta mesão de minha cabeça. Faz meu calice transbordar. No 23, ó Senhor. O óleo começou a descer. Tá descendo ó. E Davi assim, canta o quê? O Senhor é meu pastor. E nada me faltará. O óleo continuou descendo. E a taça de Davi transbordar. O Senhor é meu pastor. E nada me faltará. Tô cansado de gotinha. Quero é mesmo a transbordar. Repare esta mesão de minha cabeça. Faz meu calice transbordar. Tô cansado de pouquinho. Quero é mesmo a transbordar. Prepara esta mesão de minha cabeça. Faz meu calice transbordar. Você vai sair daqui cheio. Se você acredita. Levanta a sua mão. Sente a minha presença. Faz meu calice transbordar. Tô cansado de gotinha. Quero é mesmo a transbordar. Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus? Pai do Senhor Jesus. Povo de Deus. Eu aposto Luiz Henrique. Quero fazer um convite. Para que possamos estar juntos. Em grandes congressos. Em grandes conferências de poder. Que nós faremos aqui no nosso estado do Ceará. Inauguramos há pouco tempo atrás. Uma das maiores catedrais de avivamento do Brasil. Uma catedral para 25 mil pessoas sentadas. 40 mil pessoas em pé. Você pode imaginar tremendo tudo. A glória de Deus descendo. E muitas famílias sendo impactadas. Então pastor. Você que é ministro do evangelho. Você meu irmão. Me assiste nesse momento. Eu faço o convite para que você venha conhecer de perto o nosso trabalho. Um trabalho que envolve a ação social. Onde muitas pessoas têm sido recuperadas. Do tráfico. Da bandidagem. Da droga. Do alcoolismo. Muitas famílias têm sido restauradas pelo poder de Deus. Então venha. Venha estar conosco. Venha participar dos nossos congressos. Das nossas conferências. Venha estar conosco. E conhecer mais de perto o nosso trabalho. Eu fui liberto vício da cocaína. Eu fui curado de transtorno bipolar. Depressão em alto grau. Sim. O Senhor Jesus me tirou da lama. Da sarjeta. E fez de mim o ministro do evangelho. Para que eu pudesse proclamar a verdade que liberta. A unção. O poder que desce do céu. Que cura. E que transforma as pessoas. Que muda o temperamento. Que transforma no caráter. Então venha. Você fazer parte. Desse grande avivamento. Está aí o nosso endereço. Vou estar passando imagens aí. Que você vai se alegrar. Com o que Deus está realizando aqui no nosso estado. Um grande abraço. E aguardamos você aqui. Fica na paz.